Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Olá, eu sou o Léo Lins. Você me conhece. Estou iniciando minha campanha para o governo de Brasília e quero apresentar minhas propostas. Chega de propaganda enganosa. Por que a bandeira de Ceilândia tem uma caixa d'água se a cidade nem tem água? Por que o nome Cidade Estrutural se lá não tem estrutura? Quero uma campanha honesta, com uma bandeira de Sobradinho, que assim como a cidade, não tem nada. Nosso Distrito Federal é patrimônio mundial da Unesco e não merece ser administrada por um dos Minions. A construção de Brasília não foi fácil, pois tinha apenas pedras, vistas até hoje no setor comercial sul, e pó, frequente ainda no Planalto. Precisamos de um governo forte. Ninguém sabe quem manda. O governo libera atividade econômica, a justiça fecha. O governo proíbe, a justiça libera. Vou unificar as cidades e garantir a ordem, assim como foi feito em São Paulo com o PCC. Vou investir em Sobradinho. Prometo trazer a cidade pelo menos para o século XIX, com água, luz e carros de boi. Melhorando o transporte na região. Também vou estalar orelhão nas ruas, para que ninguém mais precise usar latinhas e barbantes. Sei que a população está assustada, pois o coronavírus mata muita gente. Só que o Eixão também faz isso e ninguém tem medo dele. Vamos enfrentar o vírus com os idosos em casa, como as gostosas vão passear de barco no lago Paranoá. E pelo menos essas meninas só brincam com cobras que não dão mais picada. Aliás, vou trabalhar junto ao Ibama e à polícia, que recentemente encontrou em Vicente Pires um cativeiro com tubarão lixa, teiu, moreia. Haviam tantos animais exóticos que a polícia achou que estava no vale do amanhecer. A descoberta do tubarão só não chocou mais, porque na Câmara dos Deputados frequentemente tem uma baleia. Pretendo, inclusive, trocar aquela cúpula por um aquário. Ficaria mais bonito, transparente e a maioria dos políticos só trabalha mesmo molhando a mão. Nossa cidade é rica. Apesar do clima seco, o solo de Brasília é excelente para criar laranjas. Além de ter uma excelente fonte de óleo, o pastel da Viçosa. Brasília tem lago artificial, praia artificial, Jesus artificial e até justiça artificial. Afinal, o falecido Joaquim Roriz foi investigado na Operação Aquarela, negociando divisão de mais de 2 milhões. José Roberto Arruda chegou a ser preso pelo mensalão do DEM. Segundo o G1, o ex-governador Agnello Queiroz foi condenado pela prática de pedalada fiscal de mais de 1 milhão. De acordo com a Istoé, o estádio Mané Garrincha foi inflacionado em mais de 900 milhões. Os responsáveis pelo estádio Mané Garrincha deram mais pedaladas que o próprio Garrincha. Somados, esses valores dariam para colocar em prática meu plano de revitalização da cidade em forma de avião. O plano Al-Qaeda, que consiste em explodir o avião e as duas torres. E assim, começar uma Brasília do zero. Sem crimes, sem desvios de dinheiro, sem semáforos na via W3, sem tesourinhas e, claro, sem Ceilândia. Vamos deixar o passado de Brasília, assim como Niemeyer, enterrado. Na nova Brasília, cada morador terá direito ao tão sonhado apartamento em águas claras. Conto com o seu apoio. Quem quiser me conhecer melhor, é só comparecer no meu show de stand-up perturbador, dia 23 de agosto, no estacionamento do Estádio Nacional. Só é possível entrar de carro. Portanto, você de Vicente Pires, cuidado para ele não ser engolido no caminho. Os ingressos estão mais disputados que homens em bares de Ceilândia. Passe o vídeo adiante, pois minha campanha é feita sem dinheiro público ou desviado do Mané Garrincha. A gente se vê. A gente se vê.